MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. Manso e gentil, Cristo está convidando. Chama-te, chama por mim. É o que está ante a porta esperando. Vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma triste. Vem já, doce e gentil, Cristo está convidando. Chama alguém pecador. Muito veloz, nossa vida passa. A vida passa, rápida passa por nós. Trânses mortais, brevemente me chegam. Chegam a ti e a mim. Vem já, vem já, alma triste. Vem já, doce e gentil, Cristo está convidando. Chama, ó rei, pecador. 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 Amém. Nós encontramos pessoas necessitadas em todas as alas sociais. Nós encontramos pobres necessitados e ricos necessitados. Encontramos sábios necessitados e também doutos necessitados. Todos necessitamos de algo que a sabedoria humana não oferece. Que o dinheiro, tampouco, a beleza, a fama e qualquer posição neste mundo pode oferecer. Agora, tendo conhecimento, tendo contato com os personagens bíblicos, como no caso Davi, nós vamos ter contato com uma pessoa que não tinha necessidade de nada. Oh, sim, então era muito rico. E não tinha inimigos. Não tinha problemas em sua vida. Não, não. Ele tinha sim. Ele tinha problemas. Ele enfrentou inimigos. Ele enfrentou o leão. Enfrentou o urso. Enfrentou o golias. Enfrentou o próprio pecado, a mulher. Betseba. A consequência da sua queda com a mulher. Ele enfrentou tudo como um tipo de Cristo. A ponto de ser exilado e suspirar pela água de uma fonte. Que muitas vezes, por muito tempo, com bastante facilidade e acesso, ele pôde beber daquela água e não somente isto, dar também ao seu rebanho daquela água. Chegou o dia que ele ficou foragido e suspirou por um golo daquela água. Mas se conversarmos com ele mesmo depois disso, ele nos responderá, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amados, o pastor é como o pai. O pai é como o pastor. Jesus Cristo disse, não vos deixarei órfãos. Vou e venho para vós. Ele estava falando não da sua segunda vinda para arrebatar a igreja. Ele estava falando do Pentecostes. que ele viria para eles, para a igreja, para nós, para todos quantos o Senhor chamasse. Derramando-se de si mesmo nesta igreja. Então, temos em nós o sumo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao ponto de não pedirmos explicação técnica, teórica, filosófica, do que Paulo disse. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em tudo dá graças. Sabe porquê? É porque este pastor está no crente. Está em nós. E o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. porquê não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar-lhes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Conforme afirmamos, o pai é um pastor de seus filhos. O chefe da casa deve ser o pastor do lar, considerado como pastor. Ele guia aquela família. Ele dá sua vida por aquela família. Ele honra o nome de sua família. E isso é um tipo perfeito. A igreja começa no lar. A igreja é composta de famílias. Família é a coisa mais honrada que existe. Que mais deve ser respeitada. O domicílio, o lar, deve ser respeitado por seus componentes, tanto dentro dele, como lá fora. Porque o seu trabalho, a sua viagem, o seu descanso, deve ser uma extensão do seu lar. Isto forma uma comunidade. Isto forma um povo. Povo é um agrupamento de famílias governadas pelo mesmo governante. Isto se aplica também ao povo de Deus. É um agrupamento de pessoas governadas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Senhor, tendo a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma paciência, a mesma esperança, as mesmas promessas. tendo o mesmo Espírito, tem o mesmo parecer. São Paulo recomendou isto aos filipenses, capítulo 2. Não como uma coisa impossível, porque tudo que Deus exige de nós, Ele dá primeiro para nós. Quando Ele pediu Isaac a Abraão, Ele deu primeiro Isaac a Abraão. Quando Ele te pede uma alma, é porque Ele te deu esta alma. E mais do que isto, Ele deu-se a si mesmo para que sua alma pudesse viver completamente limpa e pura diante dos olhos de Deus. Então, recebendo o Espírito Santo, nós clamamos, Abba, Pai, e nada nos faltará. Abba é um vocábulo hebraico. Caldai significa Pai, ou meu Pai. É usado junto com a palavra Pai. Abba, Abba. Isto é para exprimir invocação filial a Deus. Conforme São Marcos, capítulo 14, versículo 36, Jesus falou Abba, Pai. E em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nós encontramos esta expressão Abba. E esta palavra era proibida de ser dita por servos a seus senhores. era uma palavra privativa dos filhos originais que houvessem recebido a adoção, conforme Gálatas, capítulo 4. Por isso, Paulo disse, porque não recebestes o Espírito de escravidão para outra vez estar-lhes em temor, em necessidades faltando tudo no íntimo. Uma alma vazia sendo preenchida por vícios, por diversões mundanas, por perversões, por coisas que destroem a moral, que destroem o físico, que resultam em insegurança. Mas Paulo diz, recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, naquele tempo, o servo não podia chamar o seu senhor de pai. Não podia, de maneira alguma. Essa expressão Abba, Pai, era privativa dos filhos. Essa é uma expressão privativa dos filhos de Deus. O filho do seu vizinho não te chama de pai. Ele sabe que não tem esse direito e ele não se ilude em chamar a você um desconhecido de pai. Desde que ele seja um moço consciente, uma moça consciente, já tenha alcançado a idade da consciência, não pode, de maneira alguma, chamar a um estranho de pai. Agora, pelo Espírito Santo de Deus, é que nós falamos que Jesus Cristo é Senhor. E quando nós falamos que Jesus Cristo é Senhor, por esse Espírito pelo qual clamamos Abba, Pai, nós estamos dizendo que Jesus Cristo é Pai. Então, você por aí fica sabendo qual é o nome do Pai, qual é o nome do Filho, qual é o nome do Espírito Santo, que deve ser invocado no seu batismo. Porque você deve receber o nome desse Pai. Quando você nasceu, você foi registrado com o nome. E você recebeu o nome de seu Pai. Você carrega o nome de seu Pai. E quando vem a revelação do Espírito Santo a você, a primeira coisa que você clama, deseja, é pelo nome do Pai. Porque pelo Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo 12, você considera Jesus Cristo como Senhor. E você não é simplesmente um servo mais. Um servo de Deus, trabalhando para Ele. Você é mais do que um servo. Você é um filho. Você é um filho. Você é uma filha de Deus. Por isso você faz questão de clamar pelo nome deste Pai. Invocar o nome do Pai em sua vida. Deste Senhor, que é Cristo, que é Senhor Jesus Cristo. se pelo Espírito Santo você clama a Abba Pai, se pelo Espírito Santo você diz que Jesus Cristo é Senhor, então você diz, Ele é Pai. E Ele tem manifestado o Seu nome ao mundo, aos homens, a quem o Pai tem ligado. São João 17. Então eu quero o nome deste Pai. Eu quero o nome deste Pai no meu batismo. Eu quero o nome deste Pai na minha vida. E Paulo disse que tudo o que nós fizermos aqui devemos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo disse tudo o que pediu diz em meu nome. mas somente pelo Espírito Santo nós recebemos este nome. Um filho pode receber o nome de um homem sem contudo ser seu filho. Muitos podem receber este nome simplesmente na mente, simplesmente num ato batismal, numa cerimônia apenas. Mas nós estamos falando daqueles que têm recebido como adoção verdadeira, que têm alcançado uma experiência como aquela de Davi que chegou a ter um coração segundo Deus. Oh, mas que coisa estranha um homem chegar a ter um coração segundo Deus, tendo que lutar, tendo que guerrear, tendo que matar e até caindo em adultério com a mulher? Ah, sim, mas aqui está. Quando esse Espírito Santo pelo qual Davi clamou não retiz de mim o teu Espírito Santo, porque caso contrário eu não posso dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Caso contrário eu posso cantar isto, eu posso recitar isto, mas a minha vida não responderá por isto, não corresponderá que de fato o Senhor é o meu pastor e que de fato nada está me faltando. Cantando que o Senhor é nosso pastor, que nada não nos faltará e vivemos clamando por tudo, clamando por paz. Se um homem pode tirar a sua paz é porque essa paz não é de Deus. Se um homem pode separar um casal é porque aquele casal não foi unido por Deus. Porque Jesus Cristo disse que aquele a quem Deus une o homem não separa. Em Jericó, a única pessoa que teve paz na hora triste, na hora da derribada, na hora dos castelos irem por terra, na hora das muralhas irem por terra, na hora em que tudo que o homem edificou com toda a sabedoria e recurso de seus dias estava indo por terra, a única pessoa que tinha paz era Raab. Oh, mas aquilo que estava acontecendo era estronoso, era terrível, causaria pânico a qualquer pessoa, mas ela estava em paz. Noé estava em paz enquanto todo o mundo científico do seu dia estava em pânico, em tristeza e se sucumbindo sem recurso algum porque rejeitou o meio plano, o meio de Deus, o meio simples e louco de Deus. Deus sempre cuidou do homem como um verdadeiro pastor cuida de suas ovelhas e através do Espírito Santo sentindo-se completamente pastoreado, vendo o seu pai na cabeceira da mesa, ouvindo a voz do seu pai nas noites de tempestade e dizendo meu filho não temas porque o papai está aqui. Você enfrenta esta vida como jovem de fronte à vida, crendo na pureza, conservando o pudor, honrando a verdade, honrando o nome de sua família, honrando o nome de seu marido, honrando essa confiança que sua esposa tem em você, honrando sobretudo a confiança que Deus tem em você. Deus tem confiança em seu povo, Deus tem confiança nesse que diz ó meu pai amado. Teu coração jamais se torve nem lhe haja mal temor pois Deus no céu de ti vem cuidar ó confia em Deus Senhor Deus é nosso pai amado ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo a tua vara e teu cachado me consolam e te atenderá também te sentes agora como a filha de Deus te sentes agora que Deus é seu pastor pode exclamar com sua vida abafai não é simplesmente um certo mas és um filho tens direito dado pelo próprio Deus de chamá-lo tratá-lo e representá-lo como seu pai em nome de Jesus Cristo tome esta grande bênção sobre você amém desceu lá dos céus o bom filho de Deus pra ser meu e teu salvador desprezou o seu lar para nos resgatar oh sim ele é meu salvador Jesus por si mesmo cedeu pra ser salvador de um qual eu e o fardo cairá de quem turbado está recorrendo a Jesus que morreu eu eu tenho o meu lar para lhe reposar para as súplicas do redentor lá no monte a orar foi sozinho ficar oh sim ele é meu salvador jesus jesus por si mesmo cedeu pra ser salvador de um qual eu e o fardo cairá de quem turbado está recorrendo a jesus que morreu que morreu vendido a traição sua sentença sua sentença lhe dão é morto qual fio salteador mas em vento deu a cruz digo logo a jesus oh sim tu és meu salvador jesus por si mesmo cedeu pra ser salvador de um qual eu que o fardo cairá de quem turbado está recorrendo a jesus que morreu a d cairá que morreu e uma e um